A arte das mãos ajudando a arte dos pés, a arte da dança. Em resumo, é um pouco disso o que ocorreu no Calçoadão da Rua 20. O projeto WED reuniu cerca de 10 profissionais cabeleireiros numa ação para arrecadar fundos para ajudar no financiamento da viagem do grupo Detroit de Hip Hop. O grupo de dança barretense classificou-se para uma competição no mês de agosto na Califórnia, Estados Unidos. Através do Jean, o chefe do grupo Detroit, nos convidaram a fazer um evento. E a gente, como sempre está juntos, nada mais justo do que abraçar a ideia. E hoje estamos aqui na praça em parceria com a CIB e a parceria com a Embeleze também. Vimos cortar cabelo no valor de R$ 3,00, o valor arrecadado para ajudar na viagem deles para a Califórnia, Estados Unidos. A ação Entre Amigos alimenta o sonho dos integrantes do grupo Detroit de participar da competição internacional. Os recursos obtidos com os cortes de cabelo subsidiados não serão suficientes para pagar a viagem. Mas o importante é deixar a campanha em evidência. O grupo precisa no total de R$ 22 mil e está longe da meta, mas continua acreditando. Nós participamos de uma seletiva em São Vicente, no concurso H2BIT. E lá nós adquirimos três premiações, no solo, duo e no conjunto. Para estar representando o Brasil na Califórnia agora em agosto, dia 18. Por isso que nós estamos aqui na praça, as pessoas que passarem, empresários, pessoas que se interessarem. Fica aí o convite para estar contribuindo com o grupo. O munícipe Kleber Crispim ajudou a campanha levando o filho Arthur para fazer um corte de cabelo especial. Arthur deseja muito ter na cabeça um símbolo que lembre o seu super-herói preferido. Foram alguns minutos de um trabalho artístico minucioso. A revelação do trabalho deixou o menino sem palavras de tanta satisfação. O Arthur, você gostou não? Sim. Ficou parecido com quem? O que você queria? O homem? O homem. E o artista do cabelo, que também é professor em seu segmento, confirmou que a ação foi uma solidariedade entre amigos. Ou melhor, entre artistas. Verdade. É uma oportunidade que a gente está tendo dois tipos diferentes de arte, está trabalhando juntos, um ajudando o outro como deve ser. E a mensagem que fica é para aquelas pessoas que puderem ajudar também esse grupo a realizar o seu sonho no exterior, que possam fazer isso também. Sim, quem puder estar ajudando eles, é uma oportunidade de estar representando a nossa cidade também, nossa cultura, a arte. Uma oportunidade de estar levando o nome de Barretos para outro país, o Brasil e Barretos para outro país. Quem puder estar ajudando, procura a gente. Quem precisar de algum tipo desse tipo de ajuda também, procurar o projeto que a gente pode estar fazendo o melhor, que a gente não puder estar fazendo ou não estar fazendo. O pai do garoto Arthur ficou tão satisfeito quanto o filho e espera que outras pessoas também ajudem a realizar o sonho do grupo de dança. A gente uniu o útil ao agradável, né, porque o pessoal aqui é um pessoal bem qualificado, principalmente nessa área de cabelo afro, né, e também a oportunidade de ajudar os meninos do Detroit que vão aí fazer essa viagem internacional, né. Ainda a cultura em nosso país ainda sofre, né, com a falta de apoio e tem que às vezes tomar atitudes como essa de fazer esse tipo de campanha. É, com certeza, porque felizmente Barretos é uma cidade que tem proliferado a cultura, então são muitos grupos, né, e acha pessoas como esse pessoal dessa instituição que está dando o apoio. Mas a cultura brasileira, ela é assim mesmo, né. A cultura brasileira, ela é assim mesmo, né, e acha pessoas como essa de fazer esse tipo de campanha.